O Bloodborne possui a quantidade de equipamentos que Dark Souls ou Elder Ring tem. Para compensar isso, a From Software fez com que tudo nesse jogo fosse viável prazer a ele. Digamos que não existe resposta errada quando se trata de qual arma você deva usar. Tudo sem exceção é bom. O equivalente de magias nesse jogo são as ferramentas de caçador, que você usa como se fosse um item. Certamente a mais curiosa de todas é o Apito de Madaras, o protagonista do desafio de hoje. Ela escala com matiz de sangue, porém o seu dano é 100% arcano e gasta 4 balas toda vez que é utilizado. Como dá pra ver, tu sumou numa cobra gigante do chão que dá dano tudo que tá em cima, incluindo você. Então tem que tomar muito cuidado na hora de usar. Eu não vou mentir, o dano é muito bom. O grande desafio será gerenciar a quantidade de balas, porque 4 por uso é muita coisa. Mesmo utilizando a mecânica de criar balas de sangue, é muito lento usar esse item. Então, já sabe. Chefes ultra rápidos vai ser outra história aqui. E outra coisa, a hitbox do ataque, digamos que é questionável. Em termos de regras do desafio, eu não estabeleci muitas. Vale tudo até pegar o Apito e depois de pegar, eu só posso dar dano com ele. Itens não ofensivos, eu também posso usar. Tem um cálice específico lá no Chalice Dungeon, com esse glifo que vocês estão vendo aí na tela, que é uma espécie de cálice bugado, onde tem um inimigo que morre sozinho logo no início dele, que dropa 80 mil ecos de sangue. Várias pessoas usam esse glifo aqui pra farmar logo no começo, e eu utilizei ele a princípio apenas pra comprar vida e balas. Do contrário, eu teria que ficar farmando sempre que acabasse, e isso daqui é muito chato, ninguém merece assistir ou passar por isso, então fique à vontade. Personagem criado com a origem de descendente nobre, bora começar com o primeiro objetivo de pegar o Apito. Enquanto eu fazia esse desafio ao vivo lá na Twitch, eu fiquei surpreso com o tanto de pessoas que apareceu no chat, dizendo que não fazia a menor ideia que esse Apito tava no jogo. E realmente, né, é um item bem obscuro, porque a forma que você pega ele é um pouco escondida. Dá pra pegar de duas formas, fazendo a quest desse NPC que é o Walter, sério, eu não sei pronunciar o nome dele, eu chamo ele de Valtinho. Outro simplesmente pode matar ele, que um outro NPC vai te invadir, e é esse outro NPC que dropa o Apito. E é isso que a gente vai fazer. Pra chegar na floresta mais rápido, não matando ninguém muito importante ou nenhum chefe, eu fiz um glitch lá no portão da clínica logo no começo. Vai ter aquele lobisomem, que quando ele te agarra perto do portão, por conta da animação, você vai acabar atravessando ele. Abre o atalho e pronto, já avançamos boa parte do jogo e podemos acessar a floresta sem mesmo ter matado a Amélia. Chegando lá, mato os dois NPCs, recomendo usar o elevador e deixar a gravidade cuidar do resto, e agora sim, que o desafio comece. Caraca, que cara idiota, mano. Ok, Apito de Madaras, muito obrigado. Bem, como eu falei no começo do vídeo, esse item, ele é meio estranho de usar, é difícil, é lento, nem sempre você vai acertar o chefe, e quatro balas é muita coisa, né? E o primeiro chefe que eu escolhi enfrentar foi o Gascogne. O Gascogne, apesar de ser um caçador, né, um chefe humanoide, um ser humano, ele não é tão rápido assim, e ele também não tá programado pra desviar toda hora que tu usa um item. Então, em termos de dar dano no Gascogne, não foi muito complicado, como dá pra ver aí pelo vídeo. Inclusive, essa luta vai acabar muito rápido, o dano é muito alto. Eu literalmente usei o Apito, se eu não me engano, quatro vezes pra matar o Gascogne. Uma dica que eu posso dar aqui é realmente usar o Apito no momento que ele estiver te atacando, porque quando ele completar o combo, ele vai te acertar, tirando você da frente do ataque da cobra, entendeu? E como o dano tá muito alto nesse comecinho, eu matei o Gascogne, sem mesmo que ele entrasse na segunda fase. Eu acabei morrendo junto, mas acabou contando a minha vitória, e é isso que importa. Gascogne, o Senhor, parece que ele não se transformou, eu matei ele sem se transformar, é a primeira vez que eu faço isso. Ok, o Blood Starved Beast é outra história. Ele é um chefe hiper rápido, eu diria que deve ser quase impossível de matar ele sem o auxílio do Coquetel de Sangue que eu tô usando aí no vídeo. Tu realmente tem que ter muita sorte pra acertar ele sem essa tática. E como eu falei lá no começo do vídeo, na parte de regras, itens não ofensivos contra o chefe, eu tava liberado de usar, e o Coquetel é um deles. Pra quem não tá ligado, o Coquetel, ele atrai a atenção de bestas, igual aquela caveira do fascínio que tem em Dark Souls, né? E o que eu faço no começo da luta é pegar o Coquetel, jogar nesse cantinho da parede, que o chefe vai ficar tentando ir pra aquele lado, e é justamente o momento onde eu uso o apito. Só que é claro, toma cuidado, senão tu vai cometer o mesmo erro que eu fiz aí. O chefe acabou me matando algumas vezes, ao ponto que a minha última tentativa ali, que eu tava um pouco apreensivo, que não ia dar muito certo, eu acabei fazendo um backup pra não perder todos os coquetéis que eu tinha restantes. Ao todo, se eu não me engano, tu pode carregar no máximo 10 pra luta, né? E eu só tinha 10 sobrando. Então, eu fiz um backup só pra ter certeza, mas eu acabei matando ele, justamente nessa última tentativa, na qual eu usei todos os 10 coquetéis. Eu errei vários ataques, eu joguei Coquetel na hora errada, foi uma bagunça essa luta, mas ela não tem muito segredo, não. É jogar o Coquetel no canto da arena, esperar o chefe lá pra cima, e soltar o apito em cima dele. Ah, eu não vou arriscar ele, não. Ah, mano, ela tá de brincadeira, cara. É agora, hein? Não! Eu apito, droga. Caraca, velho, é dificinho, tá? Foi dificinho. Eu gastei todos os meus coquetéis. Ok, logo depois disso, eu fui fazer o esquema do Chalice Dungeon, né? Que é criar aquele cálice bugado que eu já comentei. Você só precisa fazer uma coisa antes de poder criar esse cálice, que é criar um cálice normal, justamente com aquele que o Blood Starved Beast dropa. Aí tu entra lá dentro, mata o chefe dos dois andares, e aí você já tá liberado pra poder criar esse cálice bugado. Ok, bruxa de Hemwick, sem muito mistério. É um chefe bem tranquilo, ela é praticamente inofensivo. Tu só realmente precisa achar ela dentro da arena, que o apito, a cobra, cuida de todo o resto. E eu entrei nessa luta sem nenhum discernimento, que é o que eu recomendo, porque daí, aquelas outras sombras, que é o que mais atrapalha mesmo nessa luta, geralmente não vai dar respawn nenhuma, deixando o chefe totalmente vulnerável, pra você matar ela rapidinho. Voltando pra cidade de Arnan, e pra gente continuar o game, eu tinha lembrado que eu não matei o Cleric Beast, mano, que normalmente é o primeiro chefe que muita gente encontra. Mas então, o Cleric Beast é um chefe enorme, com uma hitbox grande, então não acertar ele é meio difícil, sabe? Porém, ele tem um passinho pra trás que é bem irritante, então toma cuidado com isso. Mas pelo chefe ser muito grande, e ele, por ser uma besta, tem aqueles vários pontos por todo o corpo dele, na cabeça, nos braços e tal, que tu pode quebrar e dar um stagger absurdo. A cobra foi muito efetiva nessa luta, cara. Foram poucos usos também do apito, e um em particular, que foi o último, tirou quase metade da vida dele inteira, cara. Então, se você tiver a oportunidade, mata, tu pode matar o Cleric Beast logo no começo, porque eu deixei ele pra depois, e certamente foi um overkill, foi muito exagerado. Agora sim, podemos continuar o game, né, a campanha. Tecnicamente eu não preciso, porque por eu ter feito o glitch da floresta, a gente podia simplesmente seguir, mas eu resolvi matar a Amélia. E a Amélia, a história é um pouco parecida com a do Cleric Beast. Ela é muito grande, tu acaba quebrando alguns membros dela, dando stagger direto com o ataque do apito, então não tem muito mistério aqui. Porém, diferente do Cleric, ela dá muito dano, cara. Então, tu tem que ficar esperto. Como dá pra ver, minha vida ali em cima não tá muito alta, nesse começo aqui do game, falando agora de status um pouco, eu acabei priorizando upar a minha matiz de sangue, e quando ela tava lá pro nível 30, se eu me lembro bem, 25, 30, aí só que foi me preocupar um pouco com a minha vida. Eu não cometeria esse erro, porque o dano é tão alto, cara. Esse apito é tão bom nesse começo, que o dano é tão alto, que eu daria uma prioridade um pouco maior pra sua vida, diferente da matiz de sangue, que é os chefes realmente mais pra frente, especialmente da LC, que o dano não vai ser tão bom assim. Mas é, em relação a Amélia, toma cuidado com os ataques. eu rolaria, desviaria pra longe dela, e deixar ela atacar no vácuo, completamente perdendo você, que é justamente nesses momentos que tu tira vantagem, e usa o apito perto dela. Aê! De primeira também. É, cara, as bestas eu acho que vai ser fácil mesmo. Olha, eu vou queimar minha língua, tá? Mas eu acho que o Ludwig vai ser fácil também. Porra, um golpe! A princípio, as sombras de Arnon pareciam ser impossíveis, mano. Sem sacanagem. Primeiro que são três chefes. Segundo, eles dão um dano meio alto. E o terceiro, e o mais importante, eles são extremamente móveis. Eles não param quieto um segundo. E o apito demora pra sair o ataque, né? Então, já sabe. E eu não vou mentir pra vocês, cara. Se tu me perguntasse qual foi a minha tática nessa luta, eu acho que eu não saberia de responder. Eu tô olhando aqui pra minha gameplay. A tentativa que eu acabei derrotando eles, eu diria que foi mais de 50% pura sorte, viu? Mas então, o que eu posso falar mesmo de concreto é soltar o ataque no momento que um daqueles dois, uma daquelas sombras que tem uma espada, né? Tá indo pra cima de você. Porque ele completa o ataque em cima de você. E já que ele vai estar te atacando, ele tira o seu da reta. Ele tira você de cima do ataque da cobra. O grande problema mesmo é quando eles tentam te imitar, digamos assim, e as próprias sombras ganham o poder da cobra, que eles têm um ataque à distância muito elevado e começam a sumonar a cobra do chão. Mas é, vai pra cima da sombra, toma o dano de propósito, não tem outra história, e eu já adianto que tomar dano de propósito vai virar algo recorrente nesse desafio a partir de agora. Espera a sombra entrar em cima do seu ataque e finaliza ele com o apito. E quando sobrou apenas uma sombra aí na minha gameplay, cara, eu tava tão crente que eu não ia derrotar ele nessa tentativa, porque eu já tava sem bala nenhuma praticamente e com apenas quatro frascos de vida. Até que eu soltei o ataque em cima da última sombra que comeu toda a metade da vida dele. Foi uma surpresa pra mim, como dá pra ver. Que droga, hein, mano? Vai ficar faltando uma mesmo. Ai, ele sumou na cobra. Eu já tinha desistido dessa luta. Eu não achei que ia dar. Caraca, eu não acredito. Meu Deus. Eu juro, eu já tinha desistido. Eu tenho duas balas. Eu tenho só quatro frascos de sangue. E já que eu me odeio, eu fui tentar matar o Ludwig de novo. Só que vocês já sabem o final dessa história. E aí sim, vamos partir pro Ron, vai. O Ron, eu tava intimidado, cara. Eu não poderia gastar muitas balas nas aranhas menores. Então, o seu posicionamento nessa arena durante a luta é extremamente importante. Porque se tu jogou Bloodborne uma vez na vida, tu tá ligado que essas aranhas dão um dano absurdo pra cima de você. Porém, essa preocupação não dura muito, porque como dá pra ver, o dano tava muito bom também. Eu acho que depende muito também da parte do corpo do Ron que você ataca ele. Aquela parte lateral indo um pouco pra cabeça. Pelos meus testes, pelo que eu posso ver na minha gameplay, é o local do corpo que eu dava mais dano. E se eu for por acaso, você conseguir arrumar um contra-ataque ali, atacar o Ron enquanto ele estiver te atacando, você dá um pouco mais de dano também. Eu morri algumas vezes, eu diria que até agora no desafio, foi o chefe que mais me deu trabalho, tirando o Ludwig. Então, é, toma um pouco de cuidado, porque a luta, apesar de não ser demorada, tecnicamente falando, porque o dano tava muito alto, é uma luta muito perigosa. Porque a mesma quantidade de dano absurdo que você dá no Ron, ele dá em você. Ok, quando ela vira de ponta cabeça, é um meteoro em cima dela, né? Ahá, foi bem de boa. Eu não sei porquê, mas eu fui tentar matar o Dark Beast. Eu já falei um milhão de vezes nesse canal que eu não gosto desse chefe, e eu continuo não gostando dele, mas, por ele ser uma besta, e as outras bestas, o Cleric Beast e o Amélia, foram relativamente fáceis, eu tentei ver a minha sorte aqui contra o Dark Beast. E cara, não foi difícil, apesar da gameplay um pouco dramática. Eu realmente derrotei ele com quase nada sobrando ali, em termos de bala e vida. É porque, apesar de ele ser uma besta, ele move muito durante a luta, né? Ele é um chefe muito ágil, e, apesar de ele ser grandão, ele é esquelético. Então, a hitbox dele, ela basicamente só existe em seus quatro membros, entendeu? Então, acertar esse chefe acabou se provando algo muito difícil. E eu tava realmente tentando matar ele só de zoeira. Eu nem tava muito focado na luta, nem tentando matar ele a todo custo. Foi numa tentativa de zoeira mesmo, só pra ver o que que dava. E, felizmente, eu acabei conseguindo derrotar ele. Ok, é bem possível matar esse chefe, viu? Eu que não tenho muita paciência, não. Eu não gosto dele. Eu não acredito que eu matei ele, cara. Eu tava cagando pra luta, eu já desisti dela. Ai, ó, 20 mil antes de jogar fora. Ótimo, muito bom. Nem quando eu tento, eu consigo, cara. Ok, o One Reborn, o Renascido, é um chefe estranho. Porque eu nunca parei muito pra entender esse chefe, viu? Sendo bem sincero. Ele nunca fez muito sentido pra mim. Ele tem uns ataques meio aleatórios. Às vezes, ele lança uns que dá um hit kill em você. E ele, na verdade, é uma referência até mesmo ao Demon's Souls, né? Com o chefe lá, o Tower Knight. Com aquelas mulheres na lateral da arena. Em vez de tá atacando o Flash em você, elas tão tacando bola de fogo. Eu deixei elas vivas pra não gastar bala com elas, é claro, né? O chefe aqui, como dá pra ver pela gameplay, o dano não tá tão absurdo como já foi em algum momento nesse desafio. E a minha dica aqui é tentar atacar cada membro dele. Ele tem vários pelo jeito, né? Então, tenta ali focar em cada conjunto de membros, de pernas que ele tem nas laterais do seu corpo. Que um ou dois ataques com apito, ele vai acabar quebrando o membro e dando um stagger nele. Tem um momento ali da luta que ele dá uma vomitada e ele caga a arena inteira. E literalmente todo aquele chão fica coberto com uma gosma que te dá dano. Então, fica esperto com isso. Corre ele pra escada quando isso acontecer. E do mais, desvia dos ataques. E em média e longa distância, esse chefe é bem no ofensivo. Só desviar mesmo dos projetos que ele lança. E também ficar esperto com as mulheres tacando bola de fogo. Do mais, é uma luta um pouco demorada. Mas não foi nada muito complicado também, não. Cara, eu não... Ai, droga, calma. Matei? Uh, caramba. É, como eu falei, não ia ser tão complicado. Mas olha o tanto de vida que sobrou. Uns dizem cos, outros dizem cosam. Pois é, chegou a vez do Mikolaj. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu tava preocupadíssimo com essa luta. Porque o Mikolaj, ele é um outro player, né? Ele é considerado como... Ele é um outro ser humano, realmente. Ele não é um caçador ali que tem moveset de chefe. Ele é tratado como se fosse um invasor, né? Então eu tava preocupado que ele ia desviar de literalmente todos os meus ataques. Só que felizmente, o Bloodborne não é o Elder Ring. O chefe não exatamente tá programado pra sempre desviar quando você lança alguma coisa. Então tinha uma esperança aqui. O que eu acabei fazendo foi trancar o Mikolaj nessa antessala da primeira fase, né? Que ele vai lá pro fundo. Só que se você ficar aqui no começo, ele vem pra cá também. Eu tentei meio que beitar ele, aquele ataque do tentáculo do Parry. Ele faz aquilo direto. E é só você andar pro lado direito aqui que tu escapa. E tem tempo suficiente pra lançar o seu ataque com a Pito. E nesse caso, o Mikolaj tá programado pra voltar pro fundo da sala ali. Então sempre que ele lança o ataque, você desvia, solta o seu ataque do a Pito, que vai dar tudo certo. Agora o problema começa, que é a segunda fase. E agora é cada um por si. Seja o que Koss quiser. A habilidade não é tudo nessa vida. Eu acho que todo jogador de jogo soul sabe que boa parte desse game tu precisa de sorte. E eu tive muita nessa contra o Mikolaj. Pra minha sorte, ele não fez nenhuma vez durante a minha tentativa aquele ataque from beyond lá. Que ele lançou um monte de projetos pra cima de você. Que é um pesadelo desviar aquele ataque. Que quase sempre dá um hit kill em você. Então, ele nunca lançou. Então não tive que me preocupar muito com isso. E a minha tática foi bem parecida com a primeira fase. Eu esperava ele soltar o ataque das cobras com o parry. E ia andando mesmo pro lado direito. Que dava tempo suficiente pra eu encaixar o meu ataque com a Pito. De resto, ele tentou me dar soco e tal. Mas aquele ataque específico. Aquele maldito ataque. O Mikolaj nunca soltou. E é claro que eu aceitei totalmente de braços abertos essa vitória. Beleza. A ama de leite de Mergo. O Mergos Wetners. Foi um chefe bem tranquilo também. Porque ela não tem um moveset tão extenso assim. Ela sempre ataca reto na tua direção. Então, beitar algum ataque dela e ir em direção da cobra não é muito complicado. Mas tem que ficar esperto pro dano dela. Porque se ela pegar você naqueles combos de facas. Tu tá ferrado, cara. Tem que ter um pouquinho de sorte nessa luta também. Porque ela ama dar uns passinhos pro lado e pra trás. Desviando do seu ataque. E, pela minha experiência, eles ocorrem de forma realmente aleatória. Não tem muito o que discutir. Fique esperto também pra quando ela entra na segunda fase. Que ela sumou naqueles outros clones dela. Porém, uma dica que eu posso dar aqui. Que eu não sei se é todo mundo que sabe. Na verdade, a segunda fase desse chefe. É um projétil que você pode desviar. Quando você vê que ela tá levantando os braços. E aquele efeito roxo tá saindo. Se você der dois desvios pro lado. Você acaba desviando. Então, fica a dica aí. É uma coisa muito valiosa. Do mais, ela não me deu muitos problemas. Foi um chefe relativamente tranquilo. Uh, consegui. Cara, essa luta é muito longa. Uau. Ok. Ok, vamos agora. Ninar o neném. Agora sim, podemos voltar pra DLC. E voltando ao meu pesadelo Ludwig. Ele foi tão difícil ao ponto que eu matei ele fora da live. Eu tava treinando um dia desses realmente pra ver se eu lembrava como eu fazia o desafio do apito. Afinal, eu fiquei um pouco mais de dois meses sem tocar nesse desafio. E eu acabei matando ele não muito tempo depois de eu começar. Acho bom também ser transparente nesse momento. E avisar que eu acabei cedendo e eu upei um pouco usando o glitch do cálice. Como eu falei lá no início do vídeo, a princípio a minha ideia não era usar aquele glitch dos ecos de sangue pra upar. Era só pra comprar vida e bala. Porém, cara, vocês vão ter noção. O Ludwig, ele me deixou maluco. Então, eu acabei upando um pouco a minha matiz de sangue. Não foi nada muito fora do comum. Eu fiquei ali com 70 pontos, mais ou menos. No fim das contas, eu acabei zerando o jogo mais ou menos no nível que uma pessoa normal acaba terminando o Bloodborne. Lá pro nível 100, 110 no máximo. Então, eu não exagerei tanto assim. Eu não coloquei meus pontos tudo no 99, entendeu? Calma, não foi isso. Então, voltando pro Ludwig. Eu acho que o meu maior erro durante esse desafio, nos momentos que eu tentei enfrentar o Ludwig na live, foi ser um pouco defensivo demais. Eu só tava tentando atacar o Ludwig apenas depois que ele fizesse um ataque específico, que é aquele combo que ele tenta fazer pra cima de você. Eu tava realmente só tentando atacar o Ludwig durante esse combo específico. Só que fora da live, eu comecei a experimentar um pouco mais. Tentei atacar o Ludwig basicamente depois de quase todo ataque que ele tava na minha cara. E acabou dando resultado. O Ludwig tem um ataque, que é uma cabeçada que quase sempre ele começa os seus ataques com isso. E essa cabeçada é muito boa e dá bastante dano quando o apito acerta. É claro, em alguns momentos você vai errar. Isso tá programado mesmo, vai acontecer. Não tenta fazer uma luta perfeita com todos os ataques do apito acertando. Que é praticamente impossível. Errar tá tudo bem. Então, sendo extremamente agressivo nessa primeira fase, tendo consciência que ele vai te acertar. Mas, você vai acertar ele, a gente começa a segunda. A segunda fase do Ludwig é o meu grande pesadelo, na verdade. Eu até entendo bem ela, eu sei os seus movimentos e tal. Mas eu raramente consigo fazer ela sem tomar dano nenhum. Que é o que acabou se provando uma parada bem difícil nesse desafio. E em outros aqui no Bloodborne. Então, tem dois momentos bons aqui que tu pode atacar ele. Que é quando o Ludwig tá batendo a espada no chão. Que normalmente ele bate duas ou três vezes. Mas uma coisa que tu pode ter certeza é que quando ele bate a espada com as duas mãos segurando ela, vai ser a última. E aí tu tem um espacinho ali que tu pode usar o apito. Outro momento bom é quando ele tá carregando a espada pra ficar lá no chão. Ele fica um tempão carregando esse ataque. E tu tem tempo suficiente pra soltar o apito e sair da frente. Outra parte boa é quando ele levanta a espada pro alto e vai carregar aquele ataque. É um ataque muito perigoso que quase sempre vai te matar com um hit kill também. Só que ele fica um tempão carregando ele. Que tu pode ir pra cima do Ludwig. Ir pro lado ou pra trás dele. Que é bem fácil de escapar desse ataque. De resto, eu tava mais desviando. E esperando um desses três ataques que eu acabei de falar. Enfim, seguindo todas essas dicas. O Ludwig foi disparado o chefe mais difícil. E eu acho que ele acabou sendo até o final do desafio. Eu tenho um certo trauma com esse chefe, viu? Apesar de eu gostar muito dele. É o meu chefe preferido aqui no Bloodborne. E como dá pra ver, a gente acabou matando um ao outro. Afinal, empate fora de casa pra minha vitória. E como dá pra ver, a gente acabou matando um ao outro. Agora sim, voltando para a live. Falhas vivas. Eu tava um pouco preocupado com esse chefe também. Porque ele tem resistência arcano. E o dano não tava nada bom. Diferente de, sei lá, praticamente todo chefe nesse desafio. O dano aqui realmente tava baixo. Tem vários. Se tu ficar esperto, você vai ser rodeado. E esse chefe dá muito dano. Mas uma coisa boa, pelo menos, é que tu pode aproveitar a música. Porque a trilha sonora aqui das falhas vivas é incrível, cara. Mas então, em relação a LUT em si. Eu tentava juntar eles em um lugar só. Pelo menos dois ou três. E torcia pro meu ataque atacar mais de um. Que era realmente o momento onde você via aquela barra de vida descer de forma considerável. Tu pode tentar a sorte também nos magos. Que eles ficam bem mais parados do que os caras que dão ataque físico. E quando começar a segunda fase, que chove os meteoros. Usa o girassol gigante ali no meio da arena pra se proteger. É uma luta um pouco longa. As balas de vida ali vai dar quase em cima. Vai ser uma parada bem apertada mesmo. Uma luta bem justa. Mas também não é nada de outro mundo. Ah, você tá de sacanagem, mano. Como? Como aquilo não pegou, gente? Qual é? Ok, eu ganhei, né? A gente pode, todo mundo, concordar nisso? Eu ganhei? Só preciso, literalmente, só... Ó, pronto. Tchau. Caraca, sério. Se eu morresse ali, ia ser muito vergonhoso. Uh, ok. Não foi tão complicado, não. Lady Maria, da Torre do Relógio Astral. É. Chegou aquele momento que eu temia. Que o chefe num paraqueto... O tipo de chefe que num paraqueto um segundo. E desvia de tudo que eu lanço. A princípio, eu achei que as sombras de Arnan iam ser esse tipo de chefe. Mas a Maria aqui. Acabou se provando a rainha disso, viu? Mas então, a Maria é aquele típico chefe que eu venho falando ao longo desse desafio. Que você vai ter que tomar dano de propósito pra poder acertar ela. Tu já tem que ter um pouco de conhecimento de como a Maria funciona, dos combos que ela solta. Em todas as suas fases e também subfases. Subfases eu digo os dois estilos de arma que ela tem, né? Quando ela junta as lâminas ou quando ela tá com lâminas duplas. Tu tem que já ter um conhecimento de como os combos dela funcionam nesse ponto. E quando você perceber que um combo tá vindo na sua direção, é o momento que eu assopravo o apito. Eu tomava dano de propósito. A Maria dá um dano relativamente grande. Porém, ela me tirava do caminho do ataque do apito. E no caso, ela acabava tomando dano. O dano na Maria não é tão ruim. Na verdade, até é bom. O grande problema mesmo são as múltiplas fases que ela tem. E eu, particularmente, sou meio ruim de desviar de alguns ataques dela. Especialmente aquelas carregadas que ela dá com a lâmina. Que ela dá um corte que pega quase a arena inteira, sabe? Eu morri várias e várias vezes pra esse ataque dela. O Ludwig é meio incomparável nesse desafio em termos de dificuldade. Só que a Maria me fez suar bastante durante a live, viu? Eu morri muitas vezes pra ela, cara. Eu não cheguei a contar, mas certamente as minhas tentativas estavam em dois dígitos já. E aí, numa tentativa quase perfeita, em um ponto que ela quase me matou com aquele ataque do corte da tela, que eu sempre erro, mas eu acabei acertando e deu tudo certo. Vamos partir pro Gaman agora e deixar o costo por último, porque a minha tentativa contra o costo foi bem curiosa. Enfim, eu acabei matando o Gaman fora da live. Nem era a minha intenção, eu só tava realmente treinando ver qual é que era dele. Eu nem tinha tentado muito em live contra o Gaman, só que eu acabei matando ele. E eu não ia deixar essa oportunidade passar, então eu acabei aceitando a vitória. Mas então, por incrível que pareça, o Gaman não foi muito difícil, cara. Uma vez que você percebe que apesar do Gaman trocar de fase, e ele ficar mais perigoso, mais rápido, e ter um ataque ou outro diferente, ele é basicamente o mesmo chefe ao longo das três fases. Nessa primeira aqui, o que eu fiz foi ficar numa média distância dele e esperar exatamente aquele golpe que ele bota a lâmina nas costas e carrega o ataque. Tu tem que realmente prestar muito atenção. E assim, parece que esse ataque do apito foi feito especificamente pra esse ataque do Gaman. Porque dá certinho o timing do ataque do Gaman sair, da cobra sumonar do chão, do Gaman te acertar, e você sair do caminho da cobra. É perfeito, realmente. E o dano também, como dá pra ver, até que tava bem bom. Quando ele transforma a arma dele, eu achei que ele ficava até um pouco mais passivo, só que infelizmente, a gente não tem um ataque muito perfeito pra soltar o nosso, igual aquele da foice. O que eu acabei fazendo, quando você fica rodeando o Gaman, ali pro lado direito, da mão que ele tá segurando a arma de fogo, a inteligência artificial dele tá programada pra ele te encarar, entendeu? Então, era nesses momentos que eu soltava o ataque do apito e torcia muito pra acertar. Eu mais acertava do que errava, mas nem sempre dava certo. Nas trocas de fase, você tem tempo suficiente pra soltar um apitozinho também de graça ali. E quando ele chegar na última fase, que ele tá super saiyajin azul, é o momento que é mais perigoso da luta. Ele tem vários ataques ali que ele pode te dar um hit kill, só que como ele volta pra forma de foice da primeira fase, é onde a gente repete aquela mesma tática. Quando ele botar a foice nas costas, solta o teu ataque, que é sucesso. Ele me matou algumas vezes, mas não foi nem de perto o pesadelo que eu achei que ia ser essa luta, viu? A Maria e o Ludwig e o Koss daqui a pouco foram muito, mas muito mais difíceis do que o Ludwig acabou sendo. Agora sim, Orphan of Koss. Então, a luta contra o Koss foi bem curiosa pelo seguinte, cara. Eu matei o Koss na minha primeira tentativa durante a live. Calma, eu não matei ele realmente de primeira a ponto final. Eu tava treinando contra o Koss fora da live. Eu tava estudando seus movimentos, vendo qual era o melhor momento pra atacar e tal. Eu vi até alguns vídeos por aí na internet de outras pessoas enfrentando o Koss pra ver como que elas estavam enfrentando. No fim das contas, nem acabou me ajudando muito, porque eu acabei matando ele de um modo um pouco diferente. Mas teve uma tentativa que eu fiz fora da live, que é essa que vocês tão vendo aí agora no vídeo. Que, velho, faltou um pixel, um risquinho de vida. Cês não tem noção o quão bravo eu fiquei nesse momento, cara. Mas enfim, aí no dia seguinte eu acabei deixando a luta contra o Koss pra live. E foi justamente na minha primeira tentativa que eu acabei matando ele. Eu já adianto que essa luta foi extremamente longa. Pelo menos foi a minha experiência, porque eu tava sendo bem mais defensivo e bastante, digamos, perfeccionista. Eu tava esperando um ataque específico nas duas fases pra poder contra-atacar o Koss. Ele certamente tem outras janelas que ele deixa pra você tentar atacar. Só que, de novo, na minha experiência, tu erra muito o ataque do apito contra o Koss, mano. E certamente você não tem o suficiente pra jogar vários ataques assim fora. Então, eu acabei adotando uma tática, um golpe específico pra cada fase. Na primeira fase, o Koss, ele solta esse golpe aqui. Que ele joga a mão de placenta dele, sei lá o que que é aquilo. Que ele meio que faz um rodopio com ela no ar duas vezes. Eu acabo desviando na diagonal, no primeiro rodopio, entro pra dentro dele, vou um pouquinho pras costas e solto o ataque do apito. Eu sempre esperava esse golpe específico dele pra eu atacar. Tu certamente tem outras janelas, tem vários momentos que tu consegue desviar de certos ataques, que tu para nas costas do Koss. Mas, nas minhas tentativas, eu mais errava do que acertava. Só que esse golpe que ele fica girando o negócio, era o mais efetivo pra mim. Aí, quando entra a segunda fase, que o negócio fica louco. O outro ataque que eu esperava o Koss lançar, era o do raio. Ele fica um tempão parado, sumoando o raio do céu. Que era onde eu tirava vantagem e soltava o meu do apito pra cima dele. Só que tem uma pegadinha aqui. Durante a animação desse ataque do raio, o Koss, se ele for atacado no meio da animação, ele toma apenas metade do dano. Então, tipo, um ataque completo do meu apito, dá 970 de dano nele. Se eu atacasse muito antes e pegasse no meio da animação, ele ia tomar 400 e pouco. E eu acho que não vale muito a pena lançar, se esse for o caso. Tu vai realmente gastar 4 balas à toa na minha visão. Então é, ter que calcular, pura memória muscular e também experiência nessa lustra. Ter que, você tá vendo que o Koss tá lançando o ataque do raio. E você chegar na cara dele e ter a frieza de esperar um pouco soltar o ataque do apito. Foi uma parada meio foda de fazer, mas eu acabei pegando as manhas e conseguindo. Novamente, assim como foi na primeira fase, ele dá muita brecha nessa segunda também. Mas eu, particularmente, me senti mais confortável de sempre esperar o ataque do raio. Eu treinei muito com ele fora da live, mas eu posso dizer que, ao vivo, eu matei ele de primeira. Não, 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 não vai ser um, um, não, não é possível, cara. Eu não quero que o mesmo erro aconteça duas vezes, mano. Isso literalmente aconteceu ontem. Agora eu te mato. Des-gra-ma-do-fi. Caraca, velho, meu coração. Mano, a FromSoftware, cara Vocês vão me dar um ataque um dia A FromSoftware, calma aí, velho Então vou até descansar aqui Mano Foi de primeira, cara Foi de primeira na live Primeira tentativa, mano Da live, né, claro, porque o Cosme me matou Uma cinquenta vezes já Cara, que ideia pra desafio, né Mas eu vou te falar que eu me diverti muito No fim das contas, o apito, ele dá um bom Dano, só que ele é Nem de perto útil mesmo Pra você usar e depender só dele Acredito que deve ser divertido Usar IPVP pra dar umas trolladas Especialmente porque é um item Nada comum nesse jogo que quase ninguém Usa, ou porque não conhece Nem sabe que tá no game, ou porque realmente Não é muito bom assim Eu gostaria de deixar alguns créditos nesse final aqui Porque, apesar de eu sempre ter Tido vontade de fazer esse desafio E sempre que eu tive oportunidade Tanto aqui no canal como lá na Twitch Eu sempre mencionava esse maldito apito Eu queria deixar alguns créditos Porque teve um vídeo em particular Que me inspirou a fazer o meu próprio desafio Que foi de um canal gringo Chamado Press Continual Tem outro canal gringo também Que é o Distortion Ele é bem famoso lá na Twitch e tal Só que no caso do desafio Que ele fez, que 4 anos atrás O cara foi um visionário Só que no caso, ele arrumou um esquema ali Pra deixar as balas Dentro do jogo infinitas E eu sempre fiquei com o pé atrás De começar o meu desafio Justamente por isso Porque, pô mano Se o cara tá usando bala infinita Me passou a impressão que seria impossível fazer Sem uma espécie de trapaça Mas não Como dá pra ver É possível sim Então, enfim Eu agradeço esses dois canais Que me inspiraram A fazer o meu próprio desafio E também Tem um canal brasileiro Que é o CGS Games Eu acabei vendo o vídeo dele Da luta contra o COS Eu não usei exatamente a tática Que ele usou no vídeo Mas eu acabei estudando mais o COS Através do vídeo dele E os momentos que ele escolhia pra atacar E outros pra desviar Eu acabei me baseando um pouco Nesse vídeo aqui Mas então Agora sim Falando da minha experiência Cara, não foi tão complicado Com exceção do Ludwig Porque o Ludwig me fez parar De jogar Bloodborne por dois meses É claro que tinha o Elder Ring ali no meio Eu ia parar de qualquer jeito Só que a frustração que eu tive contra o Ludwig Ajudou um pouco, viu No fim das contas Com calma Muito treino Muitos testes Várias mortes bobas E um pouquinho de farm também Lá no Chalice Dungeon Eu acabei zerando aqui Apenas usando o apito de Madaras Se você tiver alguma sugestão De outro desafio Que eu posso fazer aqui na série Souls Por favor, deixa nos comentários, beleza? E se por acaso Você tentar zerar o jogo Apenas no apito Também deixa aí Nos comentários O que você achou E é basicamente isso, beleza? Deixa o like aí Aquela coisa toda E eu volto no próximo desafio Um grande abraço a todos E até mais Apenas no apito de Madaras Apenas no apito de Madaras